Vamos fugir desse lugar, baby Vamos fugir Pra onde há de um tobogã, onde a gente escorregue Vamos fugir desse lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá, que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde só beijar você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar, como outro lugar qualquer Qualquer outro lugar, só outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Marajó só se propuniu, está o meu corpo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde há de um tobogã, onde a gente escorregue Vamos fugir Vê, 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 vê Vamos fugir Eu tô cansado de esperar que você me carregue Pois diga que irá, irá já, irá já Pra onde só beijar você, você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar, como outro lugar qualquer Guaparé, Guaparé Qualquer outro lugar, só outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Marajó só se propuniu, está o meu corpo Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Pra onde há de um tobogã, onde a gente escorregue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Eu tô cansado de esperar que você me carregue Uma banda de maçã, outra banda de regue Todo dia de manhã, flores que a gente regue Eu tô cansado de esperar que você me carregue Vamos fugir Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir